Meu amigo Zé Orlando, estou entrando em Serra Talhada, né? Aqui em Serra, bem desenvolvida, né? E parabéns a você aí que faz um excelente trabalho na cidade de Custódia. Já estava fazendo um vídeo aqui sobre Custódia e agora estou aqui em Serra Talhada, né? Estou passando aqui, já estou indo embora para São Paulo. Acho que Deus abençoe a tua vida. Parabéns pelo trabalho que você faz aí, que não é reconhecido lamentavelmente, ó. Olha aí, Serra Talhada, Brasil, ó. Essa é a estrada terra aqui do Lampião. Antigo Vila Bela. O senhorzinho lendo seu livro, passar o tempo, cidade do interior a si mesmo, né? Você vê que sossego, que tranquilidade, né? Está pronto. Cara, anyways. Email, amizade. File, na descrição. Resálido. Não, não, não é. Não, não, não. Não, não é, não. Não, não. Não, não, não.